Eu sei que a senhora tem que ir para o hospital, a senhora é secretária de saúde e de educação, mas eu não preciso falar com a senhora. É rápido, eu só vou... Olha, só de falar de saúde eu já começo a tossir. Só quero saber sobre isso. Não, não tem nada para falar sobre isso. Mas Marciana, o dinheiro da cultura... Foi você que liberou? Meu, o dinheiro vem para a cultura e vocês fazem uma canequinha. Como o dinheiro vem para a cultura? O dinheiro é destinado à cultura. O dinheiro é recurso próprio, da prefeitura, não tem nada a ver, Guto. Eu não vou discutir isso com você. Ué, por que o Valdir falou que foi da cultura? O Valdir falou que foi da cultura. Essa caneca aqui, ó. Essa caneca hoje é conhecida como a caneca da vergonha. Como que é isso? Porque é um dinheiro da cultura, destinado para uma caneca. Qual é a cultura que a senhora vê aqui? A senhora que é uma educadora. Não quero saber disso não, tá? Imagine o povo, se o povo quer saber, porque é o dinheiro do povo, comprando canequinha. Gente. Não foi o dinheiro da cultura? Você vai me desculpar, Guto. Não, tranquilo, pode fechar a porta, tem que fechar a porta mesmo. Olha só, essa é a canequinha da vergonha, com recurso da cultura, olha só. E ainda escrevem aqui, Juquitiba preserva a natureza. Mentira, isso é mentira essa frase. Coloca as fotos aí da cascalheira. Se é uma cidade que preserva a natureza, por que que destrói toda aquela área ali em volta da cascalheira? Além de fazerem canequinha, ainda coloca uma frase mentirosa, que Juquitiba preserva a natureza. Mentira. Coloca as fotos aí, olha só. Essa é a caneca da vergonha. A secretária de Educação e Interinamento e Saúde não quis se manifestar a respeito da caneca da vergonha. Dos 46 anos de Juquitiba, com o brasão da Câmara Municipal, que foi dado de presente para as pessoas na Câmara Municipal. É mais um mistério na Câmara. Foi a Prefeitura? Foi o Departamento de Cultura. Então, a mim... O que você sabe a respeito disso? Bom, o que eu sei, e isso vou dizer claramente, o que eu sei é que me foi passado que esse valor seria passado para aumentar, no caso era uma comemoração do aniversário da cidade, era uma data importante, e a cultura estaria fazendo um aporte de recursos para dentro das celebrações do aniversário da cidade. A Câmara Municipal A Câmara Municipal A Câmara Municipal